De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. Vamos agora para a decisão do Campeonato Piaudiense Sub-17. Ontem, estádio municipal Lindolfo Monteiro. Quase uma reedição da última decisão entre as duas equipes, né? River e Fluminense se enfrentaram no Sub-20. Lembram que a gente exibiu aqui todo o material e tal? 2 a 0 para a equipe do Fluminense. Fluminense campeão Sub-20. E ontem foi na categoria Sub-17. O River se sagrou bicampeão. Tempo normal, 1 a 1. Nos pênaltis, vitória do River Atlético Clube. E eu queria pedir para a torcida do River ficar tranquila. Porque o que eu recebi de mensagem hoje de manhã é... Você vai botar também o hino do River? Porque o Fluminense foi... Porque o River foi campeão. Porque no jogo do Fluminense você botou o hino do Fluminense. Eram essas as perguntas hoje de manhã. Vai ter aquela cobertura também que você deu para o Fluminense? Vai ter. Olha só. Alô, torcida Riverina, do Galo Carijó. River bicampeão na tela. Atlético Clube e Fluminense Esporte Clube chegaram à final do Campeonato Piauiense Sub-17 com campanhas iguais. Com a bola rolando, equilíbrio já esperado. Só que aos 20 minutos do primeiro tempo, a rede balança no Lindolfinho. Em cobrança de escanteio, curto passe e cruzamento na medida. Para Gustavinho testar a cabeça na bola e fazer. Fluminense 1, River 0. Gustavinho. No segundo tempo, aos 13 minutos, o River chega ao empate. Falta cobrada da direita. Na cabeça de Marcos Eduardo. No segundo andar, ele faz. River 1, Fluminense também 1. No finalzinho do tempo normal, o River se deu ao luxo de perder o gol do título com Maxwell. Ele colocou por cima do goleiro. O empate de 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis. Aguenta coração. Na cobrança de Gabriel. Ele fez com muita categoria, muita frieza. Bola no canto, o goleiro do outro. E na hora de Janderson cobrar, ele perde. E o River fica com o título do campeonato pianguense Sub-17. 4 a 3 em cima do Fluminense. O galo conquista assim o troféu Cícero Rocha. Uma justa homenagem ao fotógrafo mais antigo do futebol pianguense, ainda em atividade. Com o título, o River representa o nosso estado em 2022 na Copa do Brasil Sub-17. A taça conquistada com o heroísmo e sem paixão. A banda de referidos com a bandeira de glória na mão. Lutemos com a dor pela vitória do tricolor. Lutemos com a dor pela vitória do tricolor.